Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Baliza, Evelyn Tauane, balizador, Matheus de Jesus, Mó, Jessivan de Santana, coreógrafo, Vardo Teixeira, instrutor de linha de frente, Vardo Teixeira, instrutor de percussão, Rodrigo de Santana. Número de componentes, linha de frente, 26, Banda, 30, um total de 70 alunos. Agradecimentos! Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de transformar sonhos em realidade. E por mais que esse dia de vida, eu te agradeço, meu Deus! Agradecemos a Prefeitura Municipal de Catu e Secretaria de Educação e Cultura por oportunizar a participação nesse campeonato, bem como a toda a comunidade, por abraçá-la com o coração. Mensagem! Sempre que você estiver duvidando de quão longe você pode ir, lembre-se de quão longe você chegou. Por trás de cada nuvem escura, há um sal que brilha, apenas espere, com o tempo a nuvem passará. Nunca desista da pessoa que você está se tornando. Evolui dói, dá trabalho, leva tempo, mas vale a pena. Catu e região, receba de braços abertos, FAMEG em julgamento! Catu e região, receba de braços abertos, FAMEG em julgamento! Catu e região, receba de braços abertos, FAMEG em julgamento! Tchau, tchau. 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 Tchau.